Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende Nosso convidado de hoje é o pastor e psicólogo Daniel Brito Daniel é um prazer recebê-lo aqui no TV Atende Prazer é meu Daniel, chegando em Andradas agora Começando a realizar um trabalho também na primeira igreja batista Como está sendo essa acolhida de Andradas com o senhor? Puxa, maravilhoso Eu não poderia esperar algo melhor assim Um povo muito apolhedor Eu brinco que são cariocas Com sotaque, né? Só tenho que agradecer Cada local que eu vou, sou bem atendido Fiquei muito bom mesmo O senhor veio do Rio de Janeiro? Vim do Rio de Janeiro Lá já desempenhava essa função como pastor? Conta um pouquinho da história do senhor Eu na igreja onde eu congregava lá no Rio de Janeiro Eu tinha uma responsabilidade com o Ministério da Família Eu trabalhava direto com o Ministério da Família E ano passado eu fui ordenado ao pastor E aí em seguida recebi esse convite Para estar aqui conhecendo Andradas E entendi que era vontade de Deus que eu viesse para cá Que eu saísse do Rio de Janeiro e viesse para essa linda cidade aqui do sul de Minas Já conhecia? Já tinha ouvido falar de Andradas? Não, não tinha ouvido falar, não conhecia O máximo que eu conheci era Santa Rita Sapucaí Também é uma bela cidade, um povo também bastante acolhedor Aí eu vim para cá Aí veio eu, minha esposa, minha filha Conversamos muito, oramos E entendemos que era o momento E não estamos arrependidos O senhor chegando agora em Andradas Tem projetos novos para a primeira igreja batista? João, eu entendo assim que no momento agora é conhecer Conhecer a igreja, conhecer a cidade, a cultura da cidade, o que eu tenho feito Conhecer as pessoas e ver qual é a necessidade, qual é a demanda da cidade E onde a igreja pode ser relevante Então eu vou descobrir qual é a vocação da igreja Eu tenho várias ideias Ideias que eu trago do Rio de Janeiro Ideias que eu trago nesse período aí de aprendizado lá Mas primeiro eu quero conhecer realmente a cidade Já vejo que a cidade tem uma vocação filantrópica Já conheci a caverna do Adulão Sei que tem outras instituições também Então eu quero ver a igreja inserida nesse contexto Não só a igreja como eu também Enquanto psicólogo eu quero atuar profissionalmente Também como voluntário nessas instituições O senhor como psicólogo tem uma grande formação nesse lado familiar E eu acho que é um fator que ajuda muito na igreja Hoje essa questão da família Essa perda de valores É uma coisa que está influenciando diretamente a sociedade E claro, trazendo sempre prejuízos para todos Com certeza, isso é notório A sociedade foi se transformando, foi mudando E alguns valores ficaram esquecidos Então eu acho que não só a psicologia Mas fundamentalmente a igreja tem o papel de resgatar esses valores E aí sim as consequências serão menores Então eu vejo que perder esses valores Trouxe uma consequência muito ruim para a sociedade Até para uma cidade do sul de Minas Não estou falando nem do Rio de Janeiro Como isso é bem mais marcante Mas ver aqui em Minas Situações como a droga Jovens usando droga É muito triste E eu quero de certa forma Contribuir para diminuir Esse sofrimento aqui do povo de Andrade O senhor acredita que muitas vezes as pessoas buscam a igreja Buscam independentemente de crença, de religião Mas buscam esse apoio em Deus Quando passam por um momento difícil Quando ocorre essa quebra na família Devido a um problema, muitas vezes pela droga Buscam o auxílio depois de tudo isso acontecer? Infelizmente sim É na angústia, na dor Que as pessoas buscam uma ajuda Buscam uma saída E aí as igrejas tem esse papel De estar assinando com essa possibilidade De estar mostrando para elas, essa pessoa O que Deus entende que é o melhor para a vida dela E quando elas se entregam a essa realidade A esse convite Aí sim a transformação é total, João Como psicólogo Qual seria o caminho para se manter a estrutura familiar hoje? O caminho de hoje é a família Tentar se enxergar enquanto família Hoje a gente vê carência de diálogos Os casais se formam e depois se separam com muita facilidade Os pais não conversam com os filhos Os filhos não conversam com os pais E essa sociedade cada vez mais egoísta Cada vez mais individualista Ela fragmenta a família Então é ouvir mais, é conversar mais É ter uma palavra maior de carinho Essa relação é que tem que ser resgatada Essa relação de família mesmo Essa relação com o passar dos anos Ela vem se perdendo cada vez mais E a tendência infelizmente é piorar pela visão do senhor? É, eu sou bem otimista Eu sou um insatisfeito nato Mas um otimista convicto Então eu creio que vai melhorar E aqui Andradas tende a melhorar Eu estou aqui para contribuir nesse sentido A gente não pode manter só uma visão romântica Eu sei que as coisas estão acontecendo Com a rapidez, como você tem falado Mas eu creio que a gente pode resistir de uma certa forma E a resistência vai resgatando esses valores E principalmente com a fé em Deus Acreditando que essa fé pode transformar a vida de todas as pessoas O senhor me falou também, antes de começar a entrevista Que pretende fazer um trabalho com outros pastores Com padres, uma coisa mais diferenciada É, porque, João, a gente vem para cá E vê um cenário triste De jovens perdidos, são androsos Eu acho que não cabe uma briga entre pastores Competições, é o mesmo entre padres Eu conheci o padre Simão Uma figura bastante simpática O pastor Fábio, da Assembleia de Deus O pastor Galdino, da Igreja Independente Diversos pastores Então eu creio que, trabalhando junto Aí sim, tem uma esperança De mudar esse quadro que a gente vê hoje em Andradas Só trabalhando junto Daniel, eu agradeço a participação do senhor aqui Então, na próxima oportunidade Seja bem-vindo, Andradas Eu acho que agradeço Foi um prazer realmente estar aqui Obrigado Bom, bem, essa dúvida Esteve atende com o pastor Daniel Brito Eu acho que agradeço a participação do senhor Eu acho que agradeço a participação do senhor